Essa é a foto que eu recebi de uma das alunas e é a primeira vez que eu vou gravar esse tutorial aqui em vídeo no Photoshop da tela e eu espero que dê certo. Então é o seguinte, eu vi que a imagem tá bem escura, né? Então o que eu faço nesse caso? Vou aqui no Photoshop, no Imagem, Ajustes, Níveis. Aqui também é a tecla de atralho, Ctrl L, tá? Aí aqui tá faltando branco, a foto tá muito preta, então fica esse montinho de preto do lado esquerdo e faltando branco aqui. Então eu puxo essa setinha pra cá. Geralmente até o comecinho de onde começa a ter o pretinho aqui, ó. Mas eu vou puxar mais um pouquinho pra clarear mais um pouquinho. Aqui os meios tons eu vou puxar um pouquinho pra clarear mais. Aí ela ficou faltando um contraste, né? Aqui eu vou puxar essa daqui pra direita, ó, até o comecinho da montanhinha, tá? Então a gente vai ver aqui o antes e o depois. Já deu uma boa melhorada. Ok. Eu achei que podia ter um pouquinho mais de cor, então eu também vou lá no Imagem. Não é muito comum eu fazer isso, mas nesse caso eu vou fazer, ó. Ajuste, saturação. A saturação às vezes estraga um pouquinho a foto, então eu vou pôr só um pouquinho aqui, ó. Os cinco, mais ou menos. Eu vou aqui no menu de História. Histórico, né? Aqui o meu tá em inglês. Acho que é Histórico. Quem não tiver ele aparecendo aqui, você encontra aqui, ó. Window ou Janela. História, ó. Se tá habilitado é porque tá aparecendo ali. E aí eu posso ver no começo e depois, tá? Ela tá num formato quadrado, que seria pra Instagram. E se a gente quiser deixar no... fazer um corte, né? Essa ferramentinha aqui de corte. Ou a tecla C. Aí eu vou puxar pra cá. E aqui como cortou um pouquinho a pata da gatinha, o legal assim, ou deixa ela aparecendo, ou corta mesmo, tá? A tecla ENTER já corta. Então, pronto. Essa aqui seria a minha versão. Se a gente aproximar mais... Tá tudo bonitinho, tá? Essa seria a minha versão do tratamento. Então, o antes e o depois. Ok? Beijos.